Olha, hoje o maior símbolo de Santa Catarina está completando nove décadas. São anos de histórias, dinheiro público gasto e reformas que nunca terminaram e muitas dúvidas sobre o futuro desse patrimônio, Alexandre. Sem dúvida, Rafaela. E olha, a Ponte Ercílio Luz está fazendo aniversário e o melhor presente que os catarinenses poderiam ganhar seria, de fato, a reabertura dela para o trânsito de Florianópolis. As autoridades afirmam que isso vai acontecer. E lá se vão 90 anos de existência, 34 anos sem trânsito de veículos. Mas, finalmente, um projeto de recuperação jamais visto no país está sendo executado para devolver a ponte aos catarinenses em perfeita forma daqui a dois anos. Apesar de tanto tempo desativada, ela continua sendo um símbolo para Santa Catarina, desde que o engenheiro Ercílio Luz planejou construir a primeira ligação entre a ilha e o continente na década de 1920. Seria a única ponte pêncil do país e levaria o nome de Ponte da Independência. Criada por dois engenheiros americanos, a Ercílio Luz levou quatro anos para ficar pronta. A inauguração da obra mais imponente que o Brasil jamais tinha visto até aquela data foi num dia chuvoso, em 13 de maio de 1926. E acabou levando o nome do seu idealizador. Uma semana depois, nascia aquele que iria se tornar um dos mais importantes governadores do Estado. Colombo Machado Salles reconhece a importância desse patrimônio que tem o mesmo tempo de vida que ele. A Ponte da Silvia Luz é uma obra admirável. Ela foi montada aqui, ela vem pronta. E ela foi, assim, representar um monumento na época. Tanto sob o ponto de vista de engenharia, como de arquitetura. Porque era um desenho muito bonito. Mas a primeira ideia era fazer sobre a ponte uma estrada de ferro que pudesse ligar Florianópolis ao Planalto Serrano. Só que isso não acabou acontecendo por falta de recursos. Aí começaria uma série de problemas. Porque a ponte não foi projetada para receber um volume tão intenso, tão grande de veículos como aconteceu a partir dos anos 30 e 40. Nos anos 60, já tinha até congestionamento por aqui. Porque não adianta. Só passaria mesmo ferrovia. Agora, o pior mesmo viria em 1969, quando o governo federal recebeu um alerta dos Estados Unidos dizendo que a ponte Acilio Luz poderia cair. É que havia outras duas pontes parecidas com a Acilio Luz nos Estados Unidos, com o mesmo tipo de estrutura pêncil. Uma delas, a Silver Bridge, ou ponte prateada, em Ohio, acabou caindo em 15 de dezembro de 1967, por causa de uma rachadura numa das barras de olhau. Em pleno horário de pico, a estrutura acabou caindo sobre o rio Ohio. 46 pessoas morreram. O governo brasileiro tinha que achar uma saída, caso Acilio Luz fosse condenada. Então eu recebi instruções do Ministério de Ação e Obras Públicas, dos transportes, de construir uma ponte. A nova ponte ficou pronta em 1975 e levou o nome do engenheiro e então governador, Colombo Machado Salles. A Acilio Luz continuou sendo utilizada, porque na época não foi encontrado nenhum problema. Mas em 1982, durante uma inspeção de rotina, um técnico acabou encontrando uma fissura numa barra de olhau, na torre perto da ilha do lado sul. Imediatamente, o então governador Espiridião Amin determinou o fechamento da ponte. Mas um patrimônio como esse não poderia ser abandonado. O pedido de tombamento foi feito pela Prefeitura e o processo data de 1985. Se eu não me engano, o tombamento municipal é em 92. Que não se reconhecesse apenas o patrimônio, mas também que se pudesse garantir investimentos para a segurança, para intervenções necessárias na ponte. Hoje, a ponte Acilio Luz vive um novo momento. Uma empresa de Portugal garantiu que a estrutura vai ser toda reformada até 2018 e com toda a segurança para qualquer tipo de veículo. Segundo o engenheiro Cássio, ela vai ser integrada ao projeto de mobilidade urbana da capital. A ideia é sempre dar prioridade ao transporte público. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente vai ter, dentro de mais alguns dias, algumas semanas, talvez, uma proposta realmente concreta sobre essa questão da utilização da ponte Acilio Luz, que é o ícone de Florianópolis. Eu passei por ela muitos anos atrás, onde era piso de madeira ainda. E, ao mesmo tempo, dar condições de fluidez para o nosso trânsito. E você, também sonha em passar pela famosa ponte velha? Bom, se tudo der certo, ela ainda vai ficar de pé pelos próximos 90 anos.